Se você não existisse, o que falta faria? Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, você continua vivo. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Isso é de uma simbologia estupenda, porque minha mãe não dorme enquanto eu não chegar significa que há homens e mulheres que não desistem de cuidar, de manter viva a esperança, de dar vitalidade à existência, de recusar a desertificação dos sonhos. Aliás, a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ela mora em São Paulo, como eu. Moramos, inclusive, na mesma rua. E é curioso, ela tem 86 anos de idade. Antes de ontem, ela me ligou e falou, Filho, onde você está? Falei, estou em Florianópolis, mãe. 11 da noite, falou, já jantou? Falei, já. Falou, já escovou o dente. Eu, um avô de mais de 60 anos, e ela continua cuidando. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante. Eu tenho netos e netas em Florianópolis, e às vezes vou lá não só para trabalhar, como para visitá-los. E eu estava, nesta semana, e uma das minhas netas, que tem dois anos e meio, ela me chamou uma hora e disse algo que, para mim, daria um pouco do sentido da vida. Quando aquilo que eu vou relatar aconteceu, eu estava pronto para partir. Não é que eu desejava partir, mas se eu partisse naquele momento, se a divindade decidisse me levar, eu já estava pronto. Porque ela me chamou e falou assim, vou, vamos pegar a mora. Falei, vamos. Ela gosta muito de a mora e eu também, no fundo da casa dela, tem árvores com a mora. E aí eu ficava segurando, porque a árvore é alta, a gente se entrou debaixo da árvore, e eu a erguia. E ela pegava a mora, sempre madura, muito boa, duas para mim e uma para ela. Duas para mim e uma para ela, e ia pondo na minha boca. Você ficar debaixo de uma moreira, com a neta colocando a mora para você comer, dá uma sensação de uma existência tão vitalizada, que eu me lembrei naquele momento de uma frase da Terezinha Rios, da filósofa de Minas Gerais, mas que mora em São Paulo, quando ela disse que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo, de como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço, se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. Quando eu estava ali com a Ana Luísa, essa neta minha, e ela apanhando as amoras, eu me lembrava da nossa condição, e como eu dizia antes, de mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Eu, nascido em Londrina, como disse meu pai, quando eu era criança, ele paulista, já faleceu, ele era gerente de banco. Numa época em que Londrina, todas as estradas eram de terra. E lá no Paraná se usava jipe, jipe de capota de lona. Você imagina um calor que eventualmente há naquela região do Paraná, capota de lona. E meu pai chegava em casa todo dia, seis e meia da tarde, era só poeira de cima e embaixo. Só dava para ver o branco do olho dele. Aquele calor infernal, poeira, suado. Em vez de entrar em casa e praguejar, xingar, reclamar, primeira coisa que ele dizia assim, mas olha como Deus gosta de mim, hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele chegava e dizia assim, olha como eu sou abençoado. Olha só, filho, hoje acabou a gasolina do GP e faltavam só dois quilômetros para um pôs de gasolina. Qual era a perspectiva ali? Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dada. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem a fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade, de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. Paulo Freire, um homem estupendo, eu tive a honra de trabalhar com ele 17 anos, e Paulo Freire era um homem que era capaz de lembrar para nós algo de que na vida, dizia ele, é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar. Como perturba estando vivo. Eu gosto muito de lembrar de uma situação que vivi há uns cinco anos em São Paulo. Estava eu num congresso da área de enfermagem. E quando terminou, havia um debate. Hoje eu não vou abrir um debate aqui, porque é a última atividade. Mas havia ali um debate nesse evento. Duas mil enfermeiras num espaço. E aí uma enfermeira, na hora que terminou a atividade, que ela veio para o debate, ela perguntou, pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder. Ela virou e falou assim, professor, o que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório? Pergunta funda. E aí eu dei uma volta, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Zenão. Falei, eu vou pegar essa enfermeira, na volta ela vai ver. Mas fui dando uma volta. Na hora que eu terminei, virei para ela e falei assim, e você? O que você quer que fale de você no seu velório? Ela falou que era que fala assim, nossa, ela está mexendo. Que é a expressão mais simples, menos sofisticada, sem elaboração teórica e sem abstração. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede algo decisivo. No livro Qual é a Tua Obra, eu uso uma frase que eu gosto demais, de um grande pensador britânico chamado Benjamin de Israel. E Benjamin de Israel dizia, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida, de fato, é curta. Vida média hoje é 75 anos. Média, alguns vão menos, outros vão mais. 75 é pouco. Quando você é jovem, como há vários aqui, para você chegar a 60, 70, demora. Quando você tem 20 anos, alguém de 60 anos já está perto do check-out. Quando você tem mais de 60, outro dia eu fui renovar meu cartão de crédito, que já estava bem antigo, cartão de crédito, renovei. E aí fui fazer uma compra na internet. E naquele momento da compra, em que você tem que colocar a data de validade, o cartão de crédito, eu quase fiquei meditando. Meu cartão tem mais validade que eu. Quando teu cartão tem mais validade que você, é preciso pensar. Minha mãe, 86 anos de idade, domingo retrasado, estava eu caminhando na praça com a minha mulher. Aí eu encontrei com ela, fim de tarde. Ela falou, filho, eu estava agora lá na igreja, sabe o que uma velhinha me falou? Eu falei, mãe, defina a velhinha. A senhora tem 86 anos. Ela falou, ah, deve ter uns 88, por aí. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna. Descartagem. Nascido em Londrina, como disse, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, tinha o que fazer. E do que eu pensava? Que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Isto é, qual seria a inscrição no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. E eu imaginava, até 10 anos, qual seria o meu epitáfio. Um dia, eu sosseguei. Cheguei ao epitáfio que eu queria. Em Crenca, há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência. E todos os que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mare Quintana. Quem conhece Porto Alegre, ali na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, onde era o antigo Hotel Majestic, no qual ele viveu por 27 anos. E quando ele morreu, o ex-jogador de futebol Falcão comprou uma parte daquilo e fez ali a Casa de Cultura Mare Quintana, preservando o quarto que ele morava, com a cama, a escrivaninha, o armário. E quando eu posso, eu vou lá visitar. Há uns 5 anos, em Crenca, fui eu lá. E pela primeira vez, eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houvera anotado ali qual era o epitafe que ele queria pro túmulo dele. E eu quase caí sentado, porque ele tinha escolhido pro túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido pro meu. Claro que ele não copiou de mim. Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Mare Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço. que parece piada e não é. Ele mandou escrever no túmulo dele e está no túmulo dele. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mare Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu. Na solidariedade que ofereceu. Na fraternidade que construiu. Na sexualidade que assumiu. Na religiosidade que praticou. Na felicidade que sonhou. Onde está Mare Quintana? Em nós. Afinal, se você imagina. A expressão eu não estou aqui. É um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado. De que nós não somos mera materialidade. Que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, algo em nós. Que persiste. Alguns creem que seja imaterial. E outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega. É necessário lembrar de novo. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Interessante. Vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida. Em relação a existência, negócios, profissão, falecimentos, doenças. No entanto, muita gente não apequenou a vida sabendo que essa turbulência, ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali. Ao contrário. E que a gente até, lembrando de novo a frase, não é imortal, mas pode ser eterna. E a nossa eternidade vem de um fato. Você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante. Importante. Não confunda importante com famoso. Muita gente na tua vida é importante, não é famosa. E tem muita gente que é famosa e que não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. No livro O Que a Vida Me Ensinou, eu tenho uma frase na capa. Essa frase na capa é para você meditar um pouco. A frase da capa é Se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? E eu cortei ela no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Eu quero fazer falta. Eu quero que diga o corte ela faz falta. Você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta. Se você não existisse, que falta faria? É preciso fazer falta. E você faz falta quando as pessoas têm você nelas. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego arcaico, o verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo. Que é letos. Da onde vem letal. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, cheirar uma roupa e ficar com saudade, sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembração, olhar uma foto e ficar emocionado, você continua vivo.